Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Hoje nossa equipe esteve no Jardim Ivone para realizar o resgate desse cãozinho. Segundo informações, o narizinho dele estava sangrando muito. E temendo que algo acontecesse, a Franciana entrou em contato para que nós realizássemos o resgate. Nós o trouxemos aqui na Clínica Morada dos Animais e a médica responsável técnica, a doutora Fabiana Sargasso, vai explicar para vocês o que ela pôde observar e qual será o tratamento dele. Boa tarde a todos. Então, esse animal está com um sangramento nasal já há alguns dias. Suspeitamos de duas doenças, uma delas pode ser transmitida pelo carrapato. Faremos alguns exames e logo atualizaremos o quadro. Lembrando também que esse animal está bem abaixo do peso, está com anemia. Provavelmente, dependendo do resultado, precisará de transfusão e tratamento por um longo perigo. Então, colaborem. É mais um resgatado que precisará de muitos cuidados. Isso gera muitos custos. E nós contamos com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua. Faça parte dessa família.